Bem-vindos mais uma vez ao canal, então hoje nós vamos falar de mais uma treta aí que aconteceu na internet que tá todo mundo comentando, que é sobre o apresentador Hattin, então acompanhem após o break. Voltamos aí então após o break, eu sou o Eduardo Bittencourt e Miraflores, antes de mais nada deixe seu like e se inscreve no canal para dar aquele apoio, acompanhe as playlists e o conteúdo. Então vamos falar sobre o que aconteceu. Ratinho, o apresentador de programa Ratinho, estava se despedindo e eu acho que uma das suas assessoras pediu para ele dar um bye-bye para a galera, só que o pedido que ela fez deixou o Ratinho puta, cara, e ele xingou a Bessa. Então olhem aí o vídeo aí e depois deixe seus comentários aí sobre o que você acha aí sobre esta atitude do apresentador de TV Ratinho. A todos muito obrigado. Bom, eu queria... estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz, queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. Chefe, tem que falar todes. Todes? É. E todes, Kelly? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todes? Aham. Eu sou obrigada a falar todes? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, por favor. Eu vou gravar, papo, puta que pariu, eu não vou gravar porra nenhuma. Que todes, que todes, que todes, eu não sei o que é todes, porra. Não vou falar todes, não vou falar. Lá, vai embora, sobe daqui, sobe satanás, sobe. Ah, meu Deus. Para receber as novidades, acompanhe os playlists e se inscreva no canal.